Cheguei! Cheguei, irmão! Cheguei! Cadê YouTube? Cheguei, irmão! Tamo aí, gente! Tamo aí, tamo aí! Tudo bem, gente? Boa noite! Ixi, lá vai começar. Por que que eu fui provocar? Boa noite, gente! Como é que cês tão? Boa noite! Sejam bem-vindos e sejam muito bem-vindas à nossa revisão diária napoleônica. Tá muito bacana aqui, já tamo aqui junto já, pra começar. Peço aí aquela ajudinha aí pra vocês me derem um feedback de áudio e de vídeo, que esteja tudo certo. Vocês me falaram aí que tá tudo certo. Já vou dar aqui aqueles boa-noite aqui pro Enzo, pra Bárbara, pra Marcela, pra Bruna, pro meu irmão Thiago, pra Ana, pra Carol, Eduardo, Carol de novo, Vivian, Marlan, ou Marlan? Márcio, Laila, Bárbara, Marlin, enfim. Iris, Ellen, já tá repetindo aí. Boa noite! Estamos aqui pra mais uma revisão dessa vez de história e vamos já começar nos recadinhos, né? Deixa eu tomar água aqui. Boa noite, mozão! Nossa! Que animação maravilhosa! Dá um alô aí pro pessoal aí, ó! Que animação maravilhosa! Tá com sono, mozão? Não, vai descansar um pouquinho então. Eu seguro aí. Pish Girl! Boa noite! Tudo bem? A Ellen, a Nicole, Carlos Manuel. Vambora, gente! O Luiz já tá aí no chat com a gente. Vamos dar os recados iniciais aí. Primeira coisa, na semana que vem, eu dou sempre os recados iniciais aí. Na semana que vem nós temos duas revisões também. Na segunda e na sexta-feira. Agora tem live que a gente tem que fazer, né? Sexta-feira, esse é um recado importante. Sexta-feira, essa sexta-feira, essa semana tem uma live às 19h30. Mindo, mozão, o que a gente vai fazer? Vamos falar sobre tema de redação. E aí eu fiz uma votação, a gente fez uma votação no meu Instagram. e a votação lá no Instagram. Colô, nós colocamos quatro temas lá pra serem votados. E os dois temas vencedores foram mobilidade urbana e a... Qualquer outra? Geração narcisista. Então essa sexta-feira a gente vai recolher alguns textos, ver algumas referências teóricas e a gente vai fazer essa live, né? Uma revisão, uma live nessa sexta-feira. Toda sexta-feira a gente pretende ter isso, tá? Na semana que vem... Boa noite a todos e a todas. Na semana que vem nós teremos, em filosofia, revisão de existencialismo com Nietzsche. Mas Nietzsche a gente já teve, né? Mas, ó, a gente vai ter Kierkegaard, Sartre e Heidegger, tá? Talvez Nietzsche eu só coloque uma lembrança, mas a gente vai ter mesmo. É importante colocar. Nietzsche, Kierkegaard, Sartre e Heidegger, os filósofos existencialistas. Vamos ver como é que vai sair essa live. Tenho certeza que vai ser muito bacana. Em história, na semana que vem a gente volta para a história do Brasil, no dia 5, é isso? Para falar de Primeira República, República Velha, isso aí. Amanhã, o link está aqui na descrição, segundo link da descrição, a gente tem revisão lá no Renologia com o meu irmão, com o Thiago. Já tem o link, tá? O link está do... Mas não sei se tem como você colocar o link aí no chat para o vídeo. Coloca, escreve aí para a gente, por favor, assim. Revisão de Zoologia, Zoologia Comparada. Amanhã o Thiago já fez o link, é só procurar no canal dele. Coloca aí no chat que aí eu fixo ele, tá? Amanhã, revisão às 19h30, eu vou estar lá no canal Renologia sobre Zoologia Comparada. O Thiago disse que tem sido muito cobrado. Tem, não tem? Tem sido muito cobrado. Então, é importante que vocês façam essa aula lá com o Thiago amanhã, tá bom? O primeiro link da descrição é o link do material que a gente vai usar hoje, PDF. E o segundo é o link do canal Renologia, tá bom? Vocês vão sentir falta dessas suas aulas. Eu que vou sentir falta de vocês, Bárbara. Obrigado pela presença. Quem não viu todo o conteúdo de República Velha consegue acompanhar a revisão da semana que vem? Quem consegue? Porque a revisão ela é uma feita de uma maneira mais didática para a gente. Como que todo mundo pega? Vamos aí, você? Tá. Ah, o link tá aqui, ó. A mozão já acabou de colocar o link da live pro Thiago. É... É... Mensagem fixada. Acabei de colocar a mensagem fixada aí pra vocês, tá bom? Tá fixado aí o link aí. Ah, não. Aquela curtida na live do Thiago, gente. É, pra mim não tá certo. Tem que ler pra ver se tá dando certo aí pro sistema. Pra mim não tá dando não. Tá dando um erro. Não tá? É, tá dando um erro. Bom, vou tirar, mas... Vou ter que tirar... Porque... Fala, frango violento. Frango violento tá lá na Twitch. Mudou o link. Vamos começar então, né, gente? Vamos. Você entrou? Ih, acabei de desafixar. Oi. Tá bom. Só esperar aí pra gente já começar a nossa revisão, tá bom? Colocou? É, por favor. Link da revisão do Renologia. Só pra gente começar a nossa revisão aqui. Vamos embora. Só acertando um detalhe aqui, gente. Foi? Ok. Vamos fixar. Só clicar nesse link aí, tá bom? É uma outra coisa que eu queria só dizer antes aqui pra vocês. É... Curtam. Curtam aqui a nossa live, gente. Porque a gente tá fazendo lives semanais. Segunda, quarta. Agora a gente vai entrar na sexta também. E tem a quinta lá com o Renologia. Tá bom? Curtam. Essa live ajuda a gente aí. Porque isso ajuda a divulgação da live. E o engajamento é muito importante. E dito isso... Tá na moda dizer isso, né? Dito isso... Claro que lembro de você, Fran. Bora. Chegamos aqui então. Deixa eu só dar uma... Daqui a pouco eu vou mudar aqui a coisinha. Com essa thumbnail maravilhosa. Deixa eu me colocar aqui nesse cantinho aqui. Com essa thumbnail maravilhosa. Essa aqui é uma das minhas preferidas. que é Napoleão com o seu cavalo. Com a cor branca. Cavalo branco de Napoleão. E esse ano que vai pra Rússia. Né? Partiu Rússia. Monsenhor. Fala. Monsenhor. 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 Tá lá, mozão, mozão. É toda explicativa. Colocou ali ó. Forma de tratamento em francês para meu senhor. Aí o cavalinho vai lá. Né? E fala assim. Pelas patas da aguinha Pocotó. Alguém me salva. E eu falo. Olha o frio e a fria. Só... Poxa, mano. Vamos lá. Essa capa tá sensacional. O que que tá bugado aí que vocês estão falando? Ah, o link tá bugado. Então eu vou tirar. Acessa aí, gente. Pelo segundo link da descrição. Então, tá bom? Tá bom? Acessa pelo segundo link da descrição. Ok. Olha o frio. Você sabe o que é com a história do frio na Rússia, né? A gente vai falar. Tá falando? O que é o áudio? O áudio? O áudio ou o link? O que é o áudio? Tá. Vou tentar trocar isso. Eu vou colocar o áudio porque eu tô no RTX Voice. Eu vou colocar o meu microfone normal. Vê se melhorou aí, gente. Agora, só que vocês vão ouvir o barulho dos cachorros. Ele tava com filtro. Tá bom? Com o RTX Voice. Vê se melhorou. Vamos lá. Vamos começar, então, nossa revisão. Tá bom? Melhor. Melhorou, né? Só os cachorros da época que eu deixei marcado sem querer, gente. Desculpem. Começando aí, falando sobre Napoleão. Agora eu vou subir aqui o meu... O meu... A minha face, né? Seguinte. Napoleão... Só pra passar uma rápida biografia. O Napoleão... Não uma rápida biografia. O Napoleão, como eu já falei pra vocês quando a gente estudou a Revolução Francesa... Napoleão Bonaparte, ele não é um ator da Revolução Francesa. Ele foi um militar francês durante a Revolução Francesa, que ganhou destaque em algumas campanhas. E aí ele chega no poder, ao poder, através daquele golpe de Estado. É um golpe de Estado que a gente vai chamar de 18 Brumário. Que equivale a 9 de novembro de 1799. O pessoal lembra bem o porquê 18 Brumário em vez de falar 18 Brumário em vez de falar 9 de novembro. O motivo é básico. O motivo é simples, porque a França mudou o calendário francês durante um período. Mesmo que depois ele deixe de existir esse calendário, às vezes eles falam pelos nomes do calendário francês. A França Revolucionária trocou o calendário francês, que era o calendário gregoriano, que era um calendário basicamente religioso, por um calendário profano. Profano não, um calendário pagão, desculpa. Então Napoleão acende ao poder através de um golpe de Estado. Mas eu falei lá naquela live para vocês, inclusive, que esse golpe de Estado foi também um golpe de Estado meio que programado e acordado. Porque quem estava no poder naquele período, pelo golpe nono termidor, eram os girondinos que chegaram ao poder, fizeram um governo chamado de diretório, que eram cinco diretores no poder. E aí o Napoleão reivindica, o exército francês reivindica o poder, e o Napoleão assume através de um golpe. Esse golpe foi basicamente, foi mais ou menos aceito pelos girondinos, porque era uma burguesia francesa, porque o objetivo do Napoleão é, justamente agora, a burguesia se consolidou como força política. Agora é manter. Então acabou a Revolução Francesa. Napoleão tem como objetivo agora a manutenção desse poder econômico francês. A França, enfim, vai entrar com o Napoleão, vai começar a entrar, na verdade, no que a gente vai chamar de Revolução Industrial. Vai começar a entrar no processo de Revolução Industrial. E por aí vai. Tá bom? A gente vai dividir, alguns vão dividir o governo de Napoleão em três fases. Eu gosto de dividir em duas, porque nas duas últimas elas estão muito próximas, tá? Elas fazem parte do Império. A gente fala um período chamado de Consulado e um outro período chamado de Império. O Consulado, ele é mais rápido, mais simples, mas ele tem a base do governo de Napoleão para a França. A base do governo de Napoleão para a França. Então assim, é aqui que ele constrói toda a estrutura francesa. Vamos lá então definir, entender o que é Consulado. Primeiro, por que Consulado? Consulado, porque Napoleão é o primeiro cónsul, tá? O primeiro cónsul da França. É o que vai organizar, o que vai governar a França. Em determinado momento, a gente vai ter aí mais dois cónsulês, tá? Então é Napoleão, mais dois que são, em determinado momento, são indicados por Napoleão. E tem um poder consultivo. Quem governa mesmo a França é o Napoleão Bonaparte. Tranquilo? Tranquilo isso pra todo mundo? Não é difícil de entender Napoleão. E aí eu já quero dar uma dica muito importante pra vocês. A gente vai falar aqui de guerras napoleônicas daqui a pouco. Inclusive, guerras de Napoleão já começam aqui. Napoleão nunca deixou de estar em guerra, tá? Nunca deixou de estar em conflitos internacionais. Não é só no Império que ele entra em guerra. No Consulado ele já tem campanhas militares. Assim porque ele também já fazia campanhas militares no tempo que ele nem era governante da França ainda. É importante saber as batalhas, né? Depende. Mas o mais importante não é saber nome de batalha. O mais importante não é saber que tal general usava uma farda vermelha enquanto Napoleão usava uma farda azul. Não é importante saber se Napoleão tinha uma unha encravada. Sabe? Isso é importante em outras questões. Pra gente aqui... Pra gente. Guardem isso. É muito importante. História. Eu sempre falo isso pra vocês. Desde o começo do Parabólica. Há quase oito anos atrás. O canal Parabólica tem quase oito anos. Eu falo. História. Vai conectando uma questão na outra. Vai amarrando. Vai entendendo. Tá? Isso é história. Você sabe que existe aqui uma diferença de cem anos entre Napoleão Bonaparte, o governo de Napoleão e a Primeira Guerra Mundial. E eles têm uma relação. São cem anos, mas existe uma relação por conta de fronteiras políticas da Europa que Napoleão modifica. Isso vai resultar, inclusive, em alguns aspectos no que a gente vai conhecer como a Primeira Guerra Mundial. Então vai conectando as coisas. Tudo que a gente for falar é importante saber causas, consequências, motivos, tá? Mais do que fatos. Tenta fugir um pouco da história factual, tá bom? A história factual, ela é interessante. Às vezes ela é até legal pra gente. Mas aqui é preciso saber o processo de transição. Transição, transformação. Dica pra história toda, não só pra Napoleão. É porque quando a gente chega em Napoleão, depois a gente chega em imperialismo e Primeira Guerra, a gente fica doido pra saber nome de batalha, coisa de batalha. Mas toma cuidado com isso, tá? Vamos lá. Nesse governo, pra consolidar a burguesia como grande força na França, grande força na França, o que que o Napoleão vai fazer? Ele vai ajudar essa burguesia francesa, vai criar a sociedade de fomento à indústria, olha a França entrando aí na era industrial, tá? Se existia uma burguesia antes que era mercantil ou burguesia comercial, essa burguesia agora tá querendo ser industrial também na França. Ele vai criar um código civil que diz respeito a direitos das pessoas na França. Olha só. O que que defende? Qual que é a base desse código civil? Igualdade jurídica de tratamento pelos franceses. Direito à propriedade. Ou seja, dá pra entender muito bem qual que é o lado que o Napoleão tá tomando. Igualdade jurídica, direito das pessoas. Direito à propriedade, beleza. Só que ele também, ele vai proibir greves porque ele quer um governo que seja pautado principalmente na soberania dele também, tá bom? Então ele evita greve, tá bom? Agora, e a manutenção do casamento civil? Que é algo que tinha sido feito lá na Revolução Francesa, no período da Primeira República Francesa. Ele tá mantendo o casamento civil agora na França, tá? Porque antes tinha o casamento religioso sendo mais importante. O Napoleão fala, não, casamento civil é mais importante. O que que a gente tá falando aqui? A gente fez uma questão sobre isso em... Tem que lembrar qual que foi o filósofo que a gente falou. Acho que foi em Hegel, quando a gente fez revisão de Hegel. A gente falou disso. A gente tá utilizando, o Napoleão tá utilizando princípios iluministas. Então ele é fruto do iluminismo e ele contribui com a propagação do iluminismo já ainda no século 19, tá bom? Tranquilo, gente. É muito importante que todo mundo saiba disso, tá? Olha, tá escrito ali, ó. Napoleão também fortaleceu as bases iluministas, tá bom? Por conta dessa questão do conhecimento, da busca do conhecimento. Olha só um negócio interessante que Napoleão fez. Ele fortaleceu... Isso é iluminismo. Olha só que interessante. Os museus franceses. Você sabe que os iluministas são enciclopedistas. Todo mundo sabe que a enciclopédia é uma invenção iluminista. Por quê? O que que é a enciclopédia? É uma série de livros que contém, segundo eles, abre bastante aspas aqui, todos os conhecimentos do mundo. O iluminismo é a busca por conhecimento e razão. E o que que é um museu? É um lugar que você vai visitar que vai te dar algum aprendizado. O museu, ele tem função educativa. Professor, o Napoleão inventou... Foi ele que criou o Museu do Louvre? Até onde se saiba, o Museu do Louvre foi criado um pouco antes do governo de Napoleão. Mas foi ele que deu as bases principais no Museu do Louvre. E o que que era o Louvre? Olha só que interessante e que sensacional. Eu tô pra fazer um vídeo aqui no canal. A gente tá pra fazer um vídeo aqui no canal sobre museus, tá? O que que é interessante de se destacar? Período do século XIX, início do século XIX, bate muito... Gente, século XIX... Faz o cálculo aí. Meu irmão tá aqui, meu irmão é biólogo. Deixa eu só passar um ambulância aqui fora. Olha só. Século XIX é período de arqueologia. Arqueologia no século XIX. Investigar as sociedades antigas. É período de naturalistas. Não vai pensar que naturalistas é o pessoal que anda pelo lado. Não é isso. Quem são os naturalistas? Talvez seja aí uma base pra biologia. Pessoal que sai pra catalogar plantas, espécies de plantas e animais. Você tinha naturalistas aqui, inclusive, na América. Vocês já viram aqueles desenhos? Eu não sei. O Thiago pode até falar se alguns desses desenhos são utilizados até hoje, pelo menos. Aquelas plantas que aí você tem, tipo assim, uma setinha e puxa e fala qual que é a parte da planta. Um monte de coisa assim. São naturalistas que viajam pelo mundo. Os franceses eram muito importantes nisso. Olha lá. Darwin era... Tá vendo? Viajam o mundo inteiro e saem catalogando espécies de plantas e animais. Começam a empalhar animais. Ou seja, animais empalhados é uma coisa triste e medonha, na minha opinião. Eu vou ser sincero que eu já fui estagiário do museu. Abre aspas aí, parênteses, na verdade, pra eu poder falar essa história. Quando a gente é estagiário, a gente se enfia em cada buraco. Eu fui estagiário do Museu do Café em Ribeirão Preto e o Museu Histórico. É uma das principais fazendas do tempo da Primeira República do Café, do Francisco Schmidt. Na USP, né? O Thiago conhece bem, inclusive. Lá na USP em Ribeirão. Eu ficava na biblioteca. Fiquei uns dias na biblioteca catalogando uns livros, assim, do século XIX. Uma poeira tremenda. Uns livros de medicina do século XIX. Era horrível. Aí eu comecei a passar mal, pedi pra me trocar. Ó, me tiraram lá dessa parte da biblioteca. Me levaram pra parte de animais empalhados. Vocês tem noção que eu tinha que tirar a pó de uma onça pintada que foi empalhada no século XIX? É medonho. Ela olhava pra mim. Vocês tem noção? Você sabe o que é isso, mano? Aquela sala, um gigantesco. Um monte de animal parado e eu lá tirando pó em volta deles. É tenso, né? Ó, o que o Tiago falou. Darwin tomou tanto paulada da época que os estudos de Mendel ficaram esquecidos e foram divulgados apenas no século XX. Gente, então você tem gente viajando. Aqui no Brasil você teve um grande naturalista francês, um grande conhecedor que chamava Auguste de Saint-Hilaire. Já foi cobrada questão, inclusive, sobre Auguste de Saint-Hilaire que viajava, conhecia as sociedades aqui e escrevia. Tinha inglês, não eram só franceses que faziam isso não, tá? Você tinha ingleses que faziam isso também. É interessante de se pensar porque muitas vezes eles saqueavam. Vocês já viram falar dos arqueólogos que iam, por exemplo, pro Egito e saqueavam sarcófagos. Isso aí tem questão jurídica até hoje em discussão porque pertence ao Cairo. O Museu do Cairo deveria pertencer ao Museu do Cairo, mas está na Europa. Então você tem, inclusive, tensões diplomáticas entre países, assim, ao longo da história por conta de roubo de artefatos. E o que que o Napoleão fazia? Viajavam arqueólogos, viajavam naturalistas, pegavam espécies, pegavam artefatos históricos e levavam pra Europa. A Inglaterra fazia isso também com o Museu Britânico. Levavam pra Europa. E aí, o que que o Napoleão faz? Ele abre as portas dos museus, abre as portas do Louvre e fala assim, vocês não têm condições de viajar o mundo. Vocês não têm condições de viajar o mundo financeiro. É muito caro. Era muito caro e mais difícil ainda naquela época. Início do século XIX. Mas o mundo veio até vocês. O museu é isso. Vocês vêm aprender sobre o mundo dentro do museu. Você sabe de onde veio esse conceito? Esse conceito o quê? De poder ter várias coisas agrupadas pra que se possa ouvir. Na realidade, o que ele fez é porque Napoleão precisava de ter um apoio. Vem aqui falar porque estamos em aula. É só porque isso a gente estuda no urbanismo. É pra não ficar solto. Mas aparece, por favor. Vem ela com a cadeirinha. Lá vem ela, mas é importante. Lá vem ela com a cadeirinha. É o seguinte. Antigamente, não existiam as cidades com esses aparelhos urbanos que a gente chama de exposição. Galerias de artes, museus, lojas. Não existia isso. Esse negócio de ir a um lugar, observar um animal, isso se tinha muito nos palácios. E as pessoas não podiam entrar nos palácios. Era um lugar de acesso somente aos nobres. Com a Revolução Francesa e como o Napoleão Bonaparte precisava de apoio e ele queria acabar com aquela exclusividade toda que se tinha na monarquia, essa ideia de trazer os tesouros pra que os outros pudessem ver, pra que todo mundo tivesse acesso, começou a se criar nas cidades, os museus, os zoológicos e principalmente as galerias de arte, elas surgiram por causa disso. Porque você tinha uma população que tinha muita obra de arte, uma parte da população rica e como a arte era um negócio que ainda, assim, mesmo vindo lá da Renascença era um negócio muito caro, as pessoas abriam as casas dela pra que outras pessoas pudessem ir ver os quadros. Exatamente. É o que que acontece. Se antigamente a nobreza francesa se passava, um cidadão comum e pobre passava longe. Vamos pensar no Louvre. Onde que um cidadão poderia entrar, não sei que fosse por uma questão de ataque, de invasão, como foi a Marcha das Mulheres, passaria longe. E aí você abre as portas e fala assim, isso aqui pertence ao Estado, pertence a vocês. Vocês podem ver como que era a vida dos antigos. Até com uma forma de comparar, é uma questão política também, de comparar e falar assim, olha só onde que a gente chegou, onde que a gente agora pode estar, o que não se podia antes. Isso é estratégico, é importante. E é muito importante isso que você falou, que a Revolução Francesa, ela vem um século antes da Primeira Guerra Mundial, porque lá na frente, entrando na Primeira Guerra Mundial, logo depois na Segunda, entrando mais ou menos ali no modernismo, a gente vai começar a discutir a cidade social. É um discurso que ele vai vir muito forte, e aí eu vou falar disso, depois a gente vai fazer uma live sobre isso, que é muito importante. Na live de sexta-feira sobre mobilidade urbana, eu vou entrar um pouquinho para vocês entenderem o que é isso, mas é muito importante gravar essa data, porque a Revolução, gente, gravem, pelo amor de Deus, Revolução é um termo que gera o quê? Uma mudança drástica no modo de viver das pessoas. Então, a Revolução não foi só, ah, tira a monarquia, vamos lá, vamos lá, não é isso, mudou várias coisas, principalmente nas cidades. Então, anota no caderninho, grifa com o marcatexto, amarelo florescente, põe setinha, põe post-it, porque depois vocês vão voltar. É isso aí, depois eu... Cadê o beijo? Eu volto para intervirar isso, né? O pessoal está elogiando aí nos comentários. Obrigado, mozão. Então é o seguinte, vamos lá, dá uma continuidade. Então vocês entenderam que o Napoleão, ele está fazendo o quê? É um conceito dentro do conceito iluminista. Eu estou falando aí que eu já te expliquei esse disco que é ligação de droginho, que você pode explicar. Não posso não, não lembro. Só dá uma ajuda aí no Jake, que eu fico empolgado quando a gente se une aqui. Tá? E outras coisas aqui então para a gente seguir, para a gente passar aí desse período do consulado e chegar no Império. É... Em 1801 é assinada a Concordata com o Papa Pio VII. Inclusive esse vai ser o Papa lá da coroação do Napoleão, tá bom? Que é simbólico e tem questão cobrada. Vocês vão ver que as questões sobre Napoleão em vestibulares e no Enem em outros vestibulares são babas, elas são muito fáceis, mas é importante saber o conteúdo mesmo assim. Tá bom? Ah, tá. Desculpa. Obrigado, gente. Tá. Então lá, em 1801 é assinado a Concordata com o Papa Pio XII, Pio Pio VII. O que que definem? Vai ser uma espécie de... Depois Napoleão vai prender o Papa, tá? Só para saber. Mas nesse momento é uma relação de conciliação entre o Estado francês e a Igreja. O Napoleão entende que a Igreja atrair os fiéis católicos para si, fazer um acordo com o Papa, ou uma reconciliação com a Igreja Católica, que foi rompida durante a Revolução Francesa, era importante para aglutinar apoio à própria política do Napoleão. O que que constava na Concordata é que a Igreja Católica não receberia as terras confiscadas durante o período da Revolução. Vocês lembram que as terras católicas foram confiscadas durante a Revolução Francesa? Ela não receberia, mas poderia sim receber algum apoio financeiro, algum apoio econômico francês, algum apoio econômico da Revolução do Napoleão, tá bom? Olha só. Outras questões aqui importantes para se destacar. Aqui ó. E aí, além do Código Civil, a gente tem a elaboração de uma nova Constituição, que foi formada e definiria o Napoleão como único cônsule. Aqueles outros dois cônsules que eram escolhidos por Napoleão, que teriam poder consultivo, sairiam de cena. Mas mesmo assim, em vez de ser cônsule, foi realizado um plebiscito. Na verdade, durante o consulado inteiro, Napoleão fez vários outros plebiscitos para definir algumas outras leis dentro da França. Alguns diziam que ele governava por plebiscitos. Ele realiza um plebiscito que institucionaliza o Império Napoleônico. Cerca de 99% da população francesa. Alguns, inclusive, acusam o Napoleão de forjar votos. Alguns acusam o Napoleão de forjar votos durante o consulado todo e em qualquer outro plebiscito. Mas com 99% de votos, a pergunta era, Napoleão deve se tornar um imperador francês? Sim ou não? 99% da população votou sim. Alguns vão acusar o Napoleão de manipular o processo de plebiscitos e referendos na França. Aqui a imagem, a gente tem a imagem, essa é simbólica, tá gente? A gente não pode afirmar com 100% de certeza que isso de fato aconteceu, que a esposa de Napoleão, que era austríaca, foi coroada. E Napoleão, no ato da coroação, ele tira a coroa na Catedral de Notre-Dame na França, tá? Isso já muda um pouco porque, historicamente, se eu não me engano, na França a coroação de reis na França eram feitas na Catedral de Reims, mas agora foi na Catedral de Notre-Dame. O Napoleão retira, a imagem é simbólica, retira a coroa das mãos do Papa e coloca nele mesmo. É por isso que a gente fala que ele se autocoroou o imperador. Se o ato aconteceu realmente, a gente não sabe. Não sabe, mas é que essa ideia, ela é muito simbólica pra mostrar pra gente que o Napoleão, ele fez tudo isso pra chegar a ser coroado. Ele fez, inclusive, o próprio Papa viajar, o que era raríssimo de acontecer, pra poder participar da coroação de um imperador, de alguém, né? Então, é muito simbólico isso, tá bom? Então, assim, se o ato de pegar a coroa aconteceu ou não, a gente não sabe com 100% de certeza. Há quem diga que sim. Mas eu quero que vocês entendam que só a imagem, ela é simbólica pra mostrar que Napoleão fez de tudo pra ser autocoroa o imperador. Ele fez o plebiscite, eu devo ser imperador ou não? Deve, então vamos lá, então vem cá, Papa, me dá aqui. Isso representa também, além de outras questões, dentro da França, a subordinação da própria Igreja em relação ao Estado, tá? A ideia de pegar do Papa e colocar na cabeça representa, em outras questões, o fato de pegar a simbologia de falar, Igreja, você tá abaixo do Estado pra gente. A gente fez a concordata, mas me dá isso aqui. Tranquilo pra todo mundo? Razel, muito obrigado por se inscrever com o Prime, tá? No YouTube e na Twitch. Tá bom? Eu expliquei agora um pouco, Carol, mas o golpe de Estado do 18 Brumário, que foi feito de Napoleão, ele, na verdade, foi até um acordo com os gerondinos, que estavam no poder. Ele foi um golpe de Estado, mas foi um golpe de Estado organizado por quem tava no poder e pra quem chegou, que era Napoleão, que reivindicou, sim, o poder, mas o objetivo do Napoleão era manter, basicamente, um acordo de manter a burguesia como grande força política e econômica na França. Então, não foi um golpe de Estado que foi um processo revolucionário ou uma luta armada, um golpe de Estado armado, por exemplo. Foi meio que entendendo que os dois estavam do mesmo lado, tá? A burguesia, que foi representada pelos gerondinos lá em 1799, e o Napoleão falou, ó, a gente vai assumir, mas a gente vai te dar poder, dar poder pros burgueses, tá bom? Então, tem outros golpes de Estado que são mais pesados. Bom, vamos lá, então. Vamos pro período do Império. Novembro, muito obrigado pelo comentário. Vamos pro período do Império. O período do Império é o período lá de 1804 a 1815. Como eu falei pra vocês, eu costumo colocar dentro do período do Império o período da chamada Governo dos Cem Anos, tá? O Governo dos Cem Anos. Mas eu vou até diferenciar aqui. Na hora que eu vou lá, eu vou colocar o Governo dos Cem Anos, tá? Tá bom? A relação, como que era, professor, depois da Revolução, como era a situação lá na França? Depende. Quando o Napoleão assume, você tinha pouquíssima participação popular, e você tinha voto censitário, e você tinha os gerondinos no poder, como força econômica, tá bom? Mas, ao longo do período, você já teve na França, a gente falou aqui da Revolução Francesa, a gente já teve período de voto universal, a gente teve período de tabelamento de preços, e por aí vai, tá bom? Bruna, em tese, a diferença entre um imperador e um rei, em tese, tá? Só que isso não vale pra todos os momentos, tá? É que o imperador, ele impera no sentido de conquistar territórios, tá? Eu peço pra vocês tomarem muito cuidado com isso, é o que o Napoleão vai fazer, ele já tava fazendo na verdade. Mas eu peço pra que vocês tomem cuidado com isso, porque, por exemplo, a gente chama o Brasil de Brasil império, e Dom Pedro I de imperador, só que ele seria muito mais... Ele era rei também, só que a gente fala império por maneira de dizer, tá bom? Alguns vão falar que o rei, ele estaria dentro de uma linha de sucessão, o imperador não necessariamente, toma só cuidado com isso. O império, nesse caso do Napoleão, a gente fala império justamente por conta da conquista territorial, ele impera sobre outros. tá bom? Olha lá. Durante o império, 1804 a 1815, ele inicia as guerras de Napoleão. Ele já tava em um processo de guerra lá no consulado, vamos ser bem sinceros, né? Contra impérios considerados rivais, tá? Então a gente tem a Grã-Bretanha, a Áustria, a Rússia, por exemplo. E aí uma parte famosa do Napoleão, daqui a pouco vou mostrar o mapinha pra vocês, é o chamado bloqueio continental. A grande inimiga de Napoleão, uma das, né? Junto com essas outras que a gente falou, a Áustria, a Prússia, a Rússia e tal, o reino, os reinos da Prússia, na verdade, era a Inglaterra, porque a Inglaterra era a grande potência naquele período. A Inglaterra já tava, basicamente, correndo pra entrar numa segunda era industrial, numa segunda revolução industrial, e a França tava entrando ali na sua primeira revolução industrial. Então, o que que o Napoleão fazia, tá? O que que o Napoleão fazia, e ele não queria que acontecesse, era rivalidade econômica, tá? Era, nesse sentido, ele não queria ter aí uma rival economicamente. Então, o que que o Napoleão faz? O Napoleão tinha um exército de terra muito forte, muito forte. E a Inglaterra, historicamente, lá desde o século XVII, tinha uma marinha muito forte. E se vocês lembrarem do mapa europeu, o que separa a Inglaterra da Europa, ou basicamente da França, é uma porção de mar que a gente vai chamar de Canal da Mancha. É aquele lugar, inclusive, você tem prova de natação no Canal da Mancha, quem consegue nadar da Inglaterra da França, da França pra Inglaterra, não é uma porção de mar muito grande, mas divide e é por mar. E pelo Canal da Mancha, a Inglaterra conseguia se segurar militarmente, belicamente. A França tinha dificuldade de invadir. Inclusive, já aguardem isso. A Inglaterra, ela é atacada na Primeira Guerra Mundial, é atacada na Segunda Guerra Mundial por forças alemãs, mas ela não é invadida. Porque o mar é um grande protetor da Inglaterra. O mar é um grande protetor. O que que se faz muito pra tentar acabar com a Inglaterra é afundar submarinos alemães, afundando navios que levariam comida pra população inglesa. Pode atacar por água, mas a invasão é muito difícil, porque vem por água essa invasão. É muito difícil. A Inglaterra tem o seu território a seu favor. Napoleão sabe disso. O que que Napoleão faz, tá? O que que Napoleão faz? Em vez de atacar diretamente a Inglaterra, pra poder lucrar mais do que a Inglaterra, o que que Napoleão faz? O Napoleão, ele passa a atacar países, invadir estados europeus, vizinhos da França, outros não vizinhos, mas que que são da Europa continental, que mantivessem relações comerciais e econômicas com a Inglaterra. Assim, ele quebra a Inglaterra. É pão muito parecido. O Evangelho falou assim, o que que Cuba vive? Bloqueio continental. Cuba vive, na verdade, um bloqueio econômico forte. Meu irmão tá aí, meu irmão pode até falar. Meu irmão foi pra Cuba. Pessoal fala assim, Cuba tem suas dificuldades. Tem suas dificuldades. Mas Cuba vive um bloqueio. Um bloqueio comercial, um bloqueio econômico. Não dá pra você exigir de Cuba que Cuba seja extremamente rico, sendo que muitas vezes ele não consegue comercializar, não consegue, sabe, ter relações econômicas com vários outros países. Porque é um bloqueio desses outros países. O que que os Estados Unidos faz? Ele ataca outros países? Não, necessariamente. O que que os Estados Unidos faz pra poder bloquear Cuba? Ele tem acordos comerciais com outros países. Ele oferece acordos mais vantajosos, se for o caso. Ou ele pode isolar outros países, tornar países pares internacionais. Sabe? Através de muito poder. Então o que que a gente tem? Volta pra França de Napoleão. Você promove esse bloqueio continental. Tá bom? Então ele manda tropas invadirem. É, dos países mais famosos aí, por exemplo, Portugal não aderiu ao bloqueio continental. Porque você sabe, a gente falou isso, a gente teve revisão aqui de período joanino, e a gente falou dessa história. Portugal não aderiu ao bloqueio continental. Por que que Portugal não aderiu? Porque Portugal tava entrelaçado até a tampa com a Inglaterra. E aí essa é a história da vinda da família real portuguesa ao Brasil em 1808, fugindo das tropas napoleônicas que anunciaram que iam invadir Portugal. Um outro país, a Espanha, por exemplo, não aderiu. Entenderam? Aderiu, depois não aderiu. Um outro país que aqui, como a gente tá falando de era napoleônica, não é uma aula de período joanino, tá? Um outro país que vai, que não vai aderir, na verdade ele adere e depois ele retira, ele volta, né? Ele retira-se do bloqueio continental, é a Rússia. É o Império Russo, tá? O Império Russo, tá bom? O Império Russo, ele tem uma, um, uma política que é controversa no começo. Ele adere ao bloqueio e depois ele se retira e fica lá com a Inglaterra. A Rússia era um país extremamente deficiente economicamente, tá? Até a Revolução Russa, guardem isso, tá? Até a Revolução Russa de 1917, a Rússia era extremamente agrária e tem uma questão. A Rússia é um gelo, dependendo da região que você tá. E aí Napoleão anuncia também a campanha russa. Em 1812 ele programa, desde 1810 ele tá programando essa campanha russa de invasão à Rússia. E com suas forças, na verdade, seus aliados, que são também países aliados a Napoleão, eles invadem a Rússia em 1812 com quase meio milhão de soldados. É muita coisa. É a chamada campanha russa. Objetivos de Napoleão na Rússia. Obrigar o Kizar Alexandre I, que seria o governante russo, obrigar o Kizar Alexandre I a aderir ao bloqueio continental básico e também utilizava a justificativa de terminar com as invasões russas na Polônia. É um outro sistema que a gente chama aí de Guerra Polaca, né? Guerra Russo-Polonesa. Alguns vão dizer assim, tinha a Primeira Guerra Russo-Polonesa, a Segunda Guerra Russo-Polonesa. a Polônia faz fronteira, não, ela é basicamente uma divisa entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Tá bom? Tranquilo isso pra todo mundo? Então vamos invadir a Rússia. E aí que entra a nossa thumbnail. Entra a nossa capinha aí. Tá bom? Entra a nossa capinha. Tá bom? Disputa na Ásia com a Inglaterra e o Império Turco Otomano. Por isso a reviravolta com certeza. Olha lá. Aqui a gente só tem... Eu só trouxe um mapinha aí pra vocês pra mostrar um pouco do que que o Napoleão fez. Vai guardando isso porque Napoleão tá modificando o mapa político europeu. Ele tá modificando fronteiras. A parte aí mais escura a gente chama... São as possessões... Possessões diretas da França. Então tá pegando lá no Países Baixos, na Holanda. Vocês estão percebendo. Tá pegando a França toda. Tá pegando uma parte da Itália. Tá bom? Por exemplo, Córsega ali, onde você tem ali, é território que o Napoleão já tava lutando bem antes mesmo do Império Napoleônico. Tá bom? As partes mais clarinhas, amarelo bem clarinho, são regiões dependentes. São países dependentes da... da... da França Napoleônica. Tá? São países dependentes da França Napoleônica. Destaque importante pra Espanha. Na Espanha, Napoleão colocou o irmão dele como governante. Se eu não me engano, foi Luiz Bonaparte. José Bonaparte. Desculpa. Luiz Bonaparte é o Napoleão III. Tá bom? Guardem isso. Porque a Espanha não aderiu ao bloqueio continental, e aí houve um golpe de Estado na Espanha. Tá bom? Eu já quero que vocês guardem isso, porque tem questão daqui a pouco sobre isso também, que vocês vão ter que fazer a conexão. Lembra que história é conectar? História é conectar? Olha a linha do bloqueio continental, isolando a Inglaterra. Olha a linha do bloqueio continental, isolando a Inglaterra. E aí você tem as vitórias de Napoleão e as derrotas de Napoleão aí. Então a gente tem um mapinha basicamente completo aí. Tá bom? Tranquilo? Francisco, muito obrigado. Olha o que Francisco fez. Assim surgiu. O sorvete napoleano. Tipo, foi pro gelo na Rússia. Olha lá, o canal Ocomania, que tá sempre contribuindo com a Luís Bonaparte, o pai de Napoleão III, ficou com a Holanda. Obrigado, viu, pela contribuição. E obrigado também, Francisco Vitor, pela sua contribuição aqui. Sensacional. Olha lá. Vamos lá. O que a gente precisa entender? Não, os Estados Unidos você teve... Ô, Evangelo, os Estados Unidos você teve... Os Estados Unidos foi independente desde 1776. O que acontece em um determinado momento é a compra da Lusiânia, da região da Lusiânia. Mas enfim, mas aí são outros 500, tá bom? Vamos lá. Ainda no Império... Ainda no Império Napoleônico aqui pra vocês. Os russos lutaram com a justificativa de uma guerra patriótica, tá, contra as tropas napoleônicas, e utilizaram o espaço ao seu favor. Isso aí é famoso, todo mundo conhece isso, né? A chamada... Estratégia da terra queimada, alguns vão chamar de terra arrasada. O que que eram? Os soldados russos, eles utilizavam a justificativa patriótica contra uma invasão estrangeira, então isso é importante, tá? Porque dá um sentimento pros russos de defesa do território, tá bom? E aí você começa a juntar mantimentos pros soldados e pra população russa, recuando... Napoleão chega, inclusive chega a Moscou e tal, recuando e queimando, não deixando nada pro oponente que vai ter que passar pelo frio, tá? Então... Vocês já ouviram uma piada? Nunca... Eu nunca... Nunca tinha entendido aquela piada. Eu falo assim, sabe como? Qual que é a posição que Napoleão perdeu a guerra? Tinha duas piadas que eu tinha quando eu era criança, que eram anedotas, né? Perguntas, qual que é a cor branca do cavalo branco de Napoleão? Qual que é a cor do cavalo branco de Napoleão? E como que Napoleão perdeu a guerra? Napoleão perdeu a guerra na posição... Como é que chama essa posição? Vamos falar feio aqui. De quatro. De quatro. Que caiu. Caiu no inverno russo. Caiu. Congelou. É uma brincadeira, só pra dizer isso aqui pra vocês, tá? Ele perde inicialmente, então... Desculpem. A primeira derrota napoleônica, grande derrota, é contra a Rússia. Sim, por conta da estratégia da Terra Queimada. O que é que vai acontecer? Napoleão é exilado na Ilha de Elba, no Mar Mediterrâneo, a vinte quilômetros da costa da Toscana, na Itália. Ele é exilado. Só que os países aí que lutaram contra Napoleão e que conseguiram exilar ele na Ilha de Elba deram mole. Eu explico por quê. Porque eles deram soberania à Ilha de Elba. Napoleão, dentro da Ilha de Elba, manteve-se com o título de Imperador de Elba. Ele perdeu o Império Francês. Mas ele se tornou um grande nome dentro da Ilha de Elba, onde ele ficou lá há algum tempo, tá? Ele ficou lá há algum tempo, ele ganhou um certo status. Então, lá na Ilha de Elba, ele promoveu algumas questões. Ele fortaleceu a marinha, uma marinha ali. Ele criou estradas de ferro. Estradas de ferro, não, desculpa. Ele explorou minério, certo? Ele se fortaleceu dentro de Elba. Ele se fortaleceu. Você tinha ainda uma certa altura. Ele estava preso, mas, ao mesmo tempo, ele tinha livre liberdade dentro da ilha, certo? Ao ponto que, em 1815, com o apoio de mil soldados, fiéis, leais a Napoleão, muitos deles que foram pra lá, ele consegue sair da Ilha de Elba e retornar pra França. Ou seja, ele foi preso, mas, ao mesmo tempo, ele tinha algum grau de liberdade na Ilha de Elba, tá? Sempre um administrador, exatamente. Aí, o que que vai acontecer? Ele retorna pra França, tá? E aí, ó, vamos passando aqui, ó. Aí que tá o chamado governo dos 100 dias, né? Que vai de 20 de março, isso não dá 100 dias, né? Não é possível, não é possível. De 20 de março de 1815 a 8 de julho. Quem que reinava a França nesse breve período que Napoleão ficou em Elba? Luís XVIII. Quem que é Luís XVIII? Ele era irmão do Luís XVI. Quem que é o Luís XVI? Aquele que, ó... Eu falei pra vocês que a gente tá devendo aqui um processo de dinastia dos Bourbons francês, né? Lembra o que a gente falou? Que é muito complicado, tá? Não dá pra você entender. Ele era filho do Delfim também, né? Assim, é complicado porque, assim, a dinastia francesa vai e volta. É um negócio muito estranho. O Luís XVI é aquele que perdeu a cabeça na guilhotina na Revolução Francesa. O irmão dele, Luís XVIII, né? Ele tava lá governando por direito. Você tinha uma restauração da dinastia Bourbon na França, tá bom? Quando Napoleão chega, quando Napoleão chega na França, alguns dizem que, ao ser reconhecido por militares que estavam ali, a fidelidade a Luís de Bourbon, Luís XVIII, na verdade, acaba na hora, porque volta a fidelidade a Bonaparte. Ah lá, então... Desculpa, Luís XVII era o filho de Luís XVI que morreu e aí Luís XVIII era irmão. Bom, me ajuda aí, canal, por favor. O XVIII era irmão dele, né? O XVII era filho que morreu, ok. O que que vai acontecer? O Luís XVIII, pimba, pula fora. Vai pra Bélgica, tá? Ele tinha um certo apoio lá. Ele vai pra Bélgica e há uma restauração agora do governo Napoleônico, tá bom? O irmão do Napoleão que tava lá... Ele não tinha tanto poder assim, eu vou explicar por quê. Ô Bruna, é importante destacar, a sua pergunta é muito importante, porque a Espanha tava com problemas gravíssimos internos. Sabe quais problemas? Há um aproveitamento, tá? Há um aproveitamento da fragilidade... Da fragilidade do trono espanhol, que foi tomado lá por Napoleão, pelo irmão do Napoleão, né? Pelo José Bonaparte. Há um aproveitamento das colônias americanas da Espanha, das colônias da América Espanhola, que começam a fazer vários processos de revolta pra conseguir as suas independências. É esse período, é processo, tem questão aqui daqui a pouco que a gente vai falar, vai conectando as coisas. Lembra que eu falei isso pra vocês? Essa fragilidade, a queda do trono na Espanha, né? Faz com que a América Espanhola comece a ter um movimento muito grande de independência. Então você já tinha muitas questões pra tratar da Espanha. Compreendeu? Tranquilo, gente? Vocês compreenderam? Então, uma coisa puxa a outra. A gente não sabe, inclusive, que a Era Napoleônica provocou a vinda da Família Real ao Brasil e que provocou, inclusive, antecipou ou acelerou o processo de independência do Brasil. A mesma coisa na Espanha. A fragilidade do governo espanhol, por conta de golpe de Estado, de guerras na Europa, fez com que a América Espanhola buscasse a sua independência. E ela é fragmentada. Vocês compreendem isso? Então você já tem muitas questões sendo colocadas ali. Agora, Napoleão retorna e vai iniciar o governo dos 100 dias. O governo dos 100 dias é considerado ilegal pelo Congresso de Viena, que a gente vai ter aqui um quadrinho falando o que foi o Congresso de Viena de maneira bem didática pra vocês. O Congresso de Viena já tava sendo formado. Vai ser de 1814, Viena na Áustria. A Áustria era um dos países aí que tava fazendo frente a Napoleão. De 1814 e 1815, o Congresso de Viena, as potências beligerantes que compõem o Congresso de Viena, falaram, ó, tá ilegal. A gente precisa continuar na derrota contra Napoleão, porque o governo dele foi agora mais um golpe que ele deu agora à restauração da dinastia dos Bourbons, né, do Luís XVIII, tá? Agora, a derrota definitiva de Napoleão vai vir na chamada Batalha de Waterloo, atual Bélgica também, tá bom? É uma batalha que se dá principalmente pelos mares. É uma batalha principalmente aquática, que era uma fragilidade, sim, do Napoleão, e uma força ou uma destreza da Inglaterra. São duas grandes forças aí que derrotam Napoleão nesse caso, né, essa coalizão que era liderada principalmente pela Inglaterra, do general Wellington, e também pelo reino da Prússia. Napoleão vai ser derrotado definitivamente, ele já não volta com tanta força como ele tinha antes. Tá bom? Ele vai ser exilado, agora vem a história, na ilha de Santa Helena, agora jogaram ele pra longe, era 20km antes da Toscana, a ilha de Elba, joga lá na ilha de Santa Helena, 1870km da costa oeste africana, em pleno oceano atlântico. Dizem que, ele foi preso lá, dizem que lá inclusive ele escreveu sobre Júlio César, ele era um grande admirador de Júlio César, inclusive o governo dele tinha o quê de ditadura de, né, ditador perpétuo de Roma, existiam umas referências a Roma, a própria ideia dos louros, que é uma questão do império, mas aí você tem uma mistura de conceitos. ele falece em 1821 possivelmente, causa da morte, em discussão por muito tempo, porque alguns vão falar que ele tinha câncer no estômago, dizer que inclusive vai ficar com a mão aqui por causa disso, né, alguns vão falar que é envenenamento, vamos colocar a fim logo, porque daqui a pouco senão ele vai tentar voltar, alguns vão falar que ele morreu, morreu ver, morreu caduco, mas há também questões de doenças respiratórias que se discutem, porque a ilha de Santa Helena era muito úmida, e a prisão dele era muito úmida, então ele apodreceu na prisão, o Napoleão. E aí é importante destacar para vocês, ele vai modificar completamente política da Europa, e é isso que a gente precisa saber, tá? Vai modificar completamente, por isso que aí a gente precisa entender agora o chamado Congresso de Viena. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Obrigado, canal. A Prússia ajudou bastante o exército britânico desgastado com a guerra peninsular. em anglo-americana. Há quem diga que a tinta na parede dos aposentos dele era tóxica também. Também tinha nessa época... Sim, obrigado. Era um câncer causado por uma tentativa de se envenenar após sua primeira derrota ajudando pelo clima da ilha. Ok. Agora, os ingleses devem ter rido tanto... Tá antigo, dá para a gente dar uma rinadinha, né? Ó, Congresso de Viena aí para a gente entender. E aí a gente tem que fazer as conexões que eu falo para vocês. É a reunião, em tese, a reunião de potências beligerantes, que são os países envolvidos, tá? Beligerantes são países envolvidos em conflito, tá bom? Para redimensionar o mapa político europeu com a derrota de Napoleão. Porque o Napoleão modificou... Opa! Gente, o Napoleão teve campanha... Ele chegou ao norte da África, mesmo que às vezes ele não conquiste tudo, ele chega. Então, ele modificou o mapa europeu, ele tomou muita parcela, muito território para a França. Tá, o... Vamos, então, remodificar ou restaurar, ver o que a gente pode fazer com o mapa político europeu, baseado no Tratado de Paris, tá? Existem 200.899 Tratados de Paris. Tem Tratado de Paris pós-Era Napoleônica, tem Tratado de Paris pós-Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tem 200.000 Tratados de Paris. É difícil até descobrir qual que é qual. Mas aqui a gente tá falando do Tratado de Paris, de 30 de maio de 1814, quando foi estabelecido o fim entre a guerra, entre a França e a Sexta Coligação. Existiam várias coligações. A gente chegou, se eu não me engano, na sétima coligação de países contra Napoleão. Coligação sobre o grupo de países que se organizavam, de impérios, de potências que se organizavam contra Napoleão. Quando você teve a Sexta Coligação, Inglaterra, Rússia, Prússia, Suécia e Áustria, foi estabelecido um acordo de fim dessa guerra. E aí o Congresso de Viena se reuniu depois dessa guerra entre Napoleão e a Sexta Coligação, falou assim ó, vamos redimensionar o mapa europeu, tá bom? Além disso, é retirado dali a ideia de se criar uma aliança entre países monarquistas. a chamada Santa Aliança. Não esqueçam isso, por favor. Qual que é o objetivo da Santa Aliança? Ó, são três, basicamente. Áustria, Reino da Prússia, a Prússia deixa de existir depois, né? A Santa Aliança depois foi considerada um fracasso, mas décadas depois. E o Império Russo. A Áustria e Rússia eram impérios. A Prússia era um reino. Eram impérios porque eram gigantescos e conquistavam outros territórios. Olha só. Objetivo. Organizar esses países... A Inglaterra adorou. A Inglaterra teve presente, tá? No Congresso de Viena. Organizar esses países e evitar novas revoltas, novas revoluções. Principalmente no século XIX a gente já estava começando a falar de liberalismo, tá? Evitar qualquer tipo de novas revoltas e revoluções que prejudiquem as monarquias europeias. Porque a França foi um exemplo do que as monarquias não querem. Desde a Revolução Francesa. Na França o rei caiu. Perdeu a cabeça. A gente tem que se unir militarmente, se for necessário, para que se tiver foco de revolução, de revolta, em qualquer um dos nossos países, a gente tem que estar lá para se ajudar. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Porque, às vezes, havia um pensamento feito dentro da Revolução Francesa, tá? E que Napoleão pegou isso muito bem, que é atacar outros países absolutistas antes que eles nos ataquem. Na Revolução Francesa se fazia isso, tá bom? Até mesmo porque a ex-rainha francesa Maria Antonieta era austríaca. Então você tinha uma rivalidade ali. seguinte, países absolutistas, a França ataca. Promove, tenta promover revoluções de caráter burguês em vários outros países. Então esses países absolutistas falam assim, ó, a gente precisa se unir para evitar novas revoluções. Porque o exemplo francês é um exemplo que a gente não queria ter tido. Mas eles serviam agora para a gente. Então a Santa Aliança é justamente para isso. É lógico que esses reis, principalmente quando a gente fala em Rússia, Prússia e Áustria, a gente vai ter, inclusive, representantes do despotismo esclarecido no século XIX. Que eu já expliquei para vocês o que é o despotismo esclarecido. O que é o despotismo esclarecido? São esses reis que, para manter a dinastia, para manter a monarquia, eles passam a ter alguns conceitos iluministas em seus governos. Tá bom? Esse é o despotismo esclarecido. Ele é um rei, mas ele usa do esclarecimento. É um conceito iluminista. Mas mesmo é para evitar revoluções. Tá bom? Você assistiu ao Congresso de Viena na outra live, quando falou do período português no Brasil, que foi o caso do rei Portugal ter levado o Brasil ao Reino Unido e Portugal e ao Garves. É isso mesmo, Razel. É isso mesmo. O Luiz XVIII... É, o Luiz XVII morreu novinho pela mão do... Tadinho. Deixa eu ver. Santa Aliança, tipo da Primeira Guerra Mundial... É da Primeira Guerra... É um pouco diferente. Na Primeira Guerra Mundial, você tinha os aliados e a Tríplice Aliança e a Tríplice Indente. São conceitos diferentes, apesar de usar o nome Aliança, porque Aliança é um conceito comum. Tá bom? Tá bom, Bruno? Só toma cuidado com isso. Tá? Aqui são impérios... Tá? São reinos e impérios que querem evitar novas revoluções, porque o exemplo francês, tanto da Revolução Francesa quanto da Era Napoleônica, pra eles já deu. Pra eles já deu. Basta. Tá? É... Deu pra entender, gente? Deu pra entender? Aí eu falo pra vocês... Faz uma conexão... Faz uma conexão muito importante. Pode parecer um exagero, mas é preciso fazer essa conexão. Lembra, ó... História conecta uma coisa na outra. Aonde que a gente começou e onde que a gente vai chegar? Chegamos aqui. Faz uma conexão com isso aqui, com a Primeira Guerra Mundial. De 1814, quando iniciou o Congresso de Viena, até a Primeira Guerra Mundial são 100 anos. O que que a gente vai ter nesse período? A gente vai ter, por exemplo, o Império Austríaco, que sai numa boa pós-Guerra Napoleônica. Que faz o quê? E começa a conquistar, ou continua conquistando parte da Europa. A Rússia, o Império Russo, que tá ali também. Começa a surgir revoluções no século XIX, a Primavera dos Povos. E aí você tem potências fortes na Europa que estão utilizando aí de justificativas aí pra abrir mercados consumidores. Ou imperialismo. Onde que a gente vai chegar? A gente chega na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, qual que é a relação de Napoleão... Eu acho muito difícil você ter uma pergunta sobre qual que é a relação de Napoleão com a Primeira Guerra Mundial. Mas existe, sim, essa relação. Para vocês saberem. Porque Napoleão modificou o mapa europeu. Depois, com a sua derrota, esse mapa europeu vai ter que ser redimensionado politicamente. Fortalece impérios e monarquias. Tá? Pós-derrota de Napoleão. E muitos desses impérios, inclusive, vão tentar conquistar. O século XIX é o século do imperialismo. Fase avançada do capitalismo. Onde vamos conquistar ou ganhar territórios justificativos. A gente vai ter essa aula aqui. Darwinismo social. Eugenia. Continente africano, asiático. Europeu também. E isso é motivo de Primeira Guerra Mundial. Consegue fazer essa conexão? Vocês conseguem? Olha só que interessante. São 100 anos de Napoleão Bonaparte a Primeira Guerra Mundial. Mas ele modificou o mapa europeu ao ponto de, lá na frente, a gente continuar tendo disputas em mapas. No mapa mundial, na verdade. O que vai gerar a Primeira Guerra Mundial. E aí você fala, você quer ir ser mais doido ainda, Pedro? A Primeira Guerra Mundial, ela é causa direta da Segunda Guerra Mundial. Olha onde que Napoleão Bonaparte chegou. Morto. Ele não é o motivo da Primeira Guerra Mundial. Não façam isso. Muito menos a Segunda. Mas ele tem uma relação. A política que ele iniciou vai chegar lá. 100 anos para a história. É um tempo curtíssimo, gente. Tá bom? Tá bom? Olha lá. A Confederação do Renan é um exemplo de nacionalismo e predecessor da Confederação Germânica do Império Alemão. Isso talvez não tenha nada a ver. Mas isso tudo contribuiu para o revanchismo francês. Como você tem uma relação com o revanchismo francês? Logicamente que o revanchismo francês vem por causa da questão do Alsácio e Lorena, que vai ser ao longo do século XIX. Tá bom? Mas se a gente quiser procurar migalhas lá atrás, a gente consegue chegar em Napoleão, tá bom? Mas isso que eu estou falando, Renato. O revanchismo francês não é após a unificação. É após a unificação. É durante, tá? Não é após, não. É durante a unificação. Só que você tem uma base em Napoleão para modificar esse mapa europeu. Guardem. Vou falar de novo para a gente poder seguir aqui. O Pedro aqui não está falando que Napoleão é causa da Primeira Guerra Mundial. Muito menos do imperialismo ou da Segunda Guerra Mundial. Mas existe uma relação por conta da modificação do mapa do território, do mapa político europeu. Tá bom? Tranquilo? Fechando? Deu para entender isso, gente? Deu para entender, né? E Napoleão leu Maquiavel, como eu já falei para vocês também. Questões. Vocês vão ver que as questões são babas, gente. Nossa! As questões de Napoleão são babas. Mas são... Gente, se vocês não estiverem enxergando, porque eu fiz um print aí das questões, vocês me falam, tá? Mas eu vou ler para vocês aqui, se vocês entendem. Ali a gente tem a pintura, né? A coroação de Napoleão. Olhe sobre tela. O Museu do Louvre, na França, 1817. Tá? Que é a coroação de Napoleão, que é ele pegando a coroa do papo e colocando na própria cabeça. É o gesto. Lembra o que eu falei para vocês? É o gesto. Tá bom? É o gesto. É o gesto. Vamos lá. O gesto representado no quadro simboliza uma diferença entre o império napoleônico e a monarquia absolutista. Peraí. Simboliza uma diferença entre o império napoleônico, para quem está com dúvida aí, Porque eu sei que tem gente que às vezes tem dúvida. Ah, mas ele virou um absolutista. Não. Vamos com calma. E uma monarquia absolutista. Por... A. Reduzir a autoridade do clero. B. Instaurar a censura da imprensa. C. Controlar a organização judiciária. D. Suspender as pensões da nobreza. Ou E. Desrespeitar a propriedade privada. O canal do Lucas, você pode achar horrível a aula, mas a sua opinião não importa para mim, tá bom? Obrigado. É o seguinte. O que importa é que a gente está passando aqui para o pessoal. Alternativa correta a reduzir a autoridade do clero. Tá bom? Reduzir a autoridade do clero. Que é o que eu falei para vocês. Retirar e colocar na sua própria cabeça. Tranquilo isso, né? O Thiago acertando. Thiago, eu sei que você sabe. Vai. Ó. Colocando na própria cabeça. É o que a gente falou aqui. Não é. Que censura de imprensa o quê? Controlar a organização judiciária. E muito menos respeitar a propriedade privada. Tá lá no Código Civil Napoleônico. Direito à propriedade privada. Conceito iluminista. Tá? Tranquilo, gente? Vambora. Vambora, gente. Valeu, gente. Tranquilo, gente. Gente, a gente tem tudo quanto é lugar. Olha a resposta comentada aí para vocês. Ó. A coroação de Napoleão Bonaparte, em 1804, foi muito diferente de outros reis franceses no contexto do Antigo Regime. Napoleão imprimiu seu próprio estilo. Se autocoroou. O Papa foi até Paris, o que mostra a força do Imperador. O Papa Pio VII, Napoleão depois mandou prender o Papa, tá? Foi um mero espectador. Napoleão pretendia demonstrar que seu poder era maior do que qualquer poder religioso. Gabarito... Gabarito A. Fechou? Vambora, vambora. Outra questão. As questões são fáceis de Napoleão. Ó. O Erge, 2019. Ó. Questão Erge aí, ó. Tá Napoleão segurando aí, possivelmente, um globo. A charge não é muito bem detalhada, né? E aí você tem um pássaro, né? Uma águia nas costas dele. Caricatura de Napoleão Bonaparte, de 1814, em plena Guerra Napoleônica. A derrota de Napoleão Bonaparte, em 1814... Ah, é um urubu, pelo visto ali, né? Em 1815, foi registrada de diversas formas nas sociedades europeias. Na imagem, o imperador francês tenta devorar o globo terrestre, sendo atacado por uma águia. Ah, tá. Então, é isso mesmo. Que bom que o texto falou. Um dos símbolos do Império Russo. É isso mesmo. Tem um dos símbolos... Qualquer dia eu explico pra vocês, inclusive, a questão da águia com duas cabeças. Vocês querem? Não é do russo, né? Não é do russo, né? Se eu não me engano, ele é do austríaco, né? Ou da Prússia, tá? Dois impactos... Na imagem, o imperador francês tenta devorar o globo terrestre, sendo atacado por uma águia. Um dos símbolos do Império Russo. Dois impactos que as guerras napoleônicas exerceram sobre as relações internacionais da Europa da época foram... A. Crise agrária e consolidação dos estados republicanos. B. Concorrência industrial e retomada dos domínios coloniais. C. Integração comercial e declínio de monarquias absolutistas. E D. Expansionismo territorial e reorganização das fronteiras políticas. Ó, pergunta de novo. Dois impactos que as guerras napoleônicas exerceram sobre as relações internacionais da Europa da época foram... E aí? A. Zé, eu fico entre D e C, mas tipo, a D faz mais sentido. Deixa eu ver a C. Integração comercial e declínio de monarquias absolutistas. Não é a C, A. Zé, eu explico por quê. Porque as monarquias absolutistas continuaram. Caiu na França, mas as outras... Você lembra da Santa Aliança? Então elas continuaram. Elas foram abaladas, mas elas continuaram. Outra coisa. Depois que elas vão terminar. E a integração comercial... O Napoleão não queria essa integração. Só se fosse só pra França. Aí sim. A alternativa correta... D. Ele causou, o que a gente falou, de expansionismo territorial e reorganização das fronteiras da Europa. Reorganizaram o que a gente falou agora. O mapa político europeu foi totalmente abalado. Tá bom? Tranquilo? Ah, eu não sei ao certo porque ele mandou prender o Papa. Tá? Mas tem que olhar. Mas ele mandou prender justamente por questionar assuntos da igreja. Tá bom? Eu não tenho certeza do motivo específico. Tá bom? Olha lá. Vambora. 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 Vocês estão indo muito bem. Tem alguma dúvida sobre essa? Acho que não, né? Ah lá. Vamos ver a resposta dela. D. Somente a alternativa D está correta. Napoleão Bonaparte foi coroado imperador da França em 1804 e, através de diversas guerras e conchavos, montou um grande império na Europa, desestruturando as fronteiras entre os países. Em 1812, a campanha da Rússia representou o início do fracasso de Napoleão, que foi derrotado definitivamente em 1815, na Batalha de Waterloo. No mesmo ano, durante o Congresso de Viena, as propostas das nações eram refazer o mapa europeu e restaurar a velha ordem utilizando alguns princípios, tais como a legitimidade, a restauração e o equilíbrio. Professor, tem outros renos no ramo da educação? Sobre isso pelo professor Tiago, porque não tem canal no YouTube também. O Tiago tem, o canal Renologia. Peraí, não entendi. Ah, a gente tem duas irmãs, mas elas não são professoras, não. Tá bom? Professor, por que não seria B? A Caroline perguntou. Deixa eu ver. Concorrência industrial e retomada de domínios coloniais. Porque não se retomou com domínios coloniais. Se perdeu, Napoleão representou a guerra, ela foi sobretudo no Velho Continente. No Novo Continente, ou no Novo Mundo, que a gente pode dizer assim, ou nas Índias Ocidentais, na América você teve processos de independência. Tá? O próprio processo de independência do Haiti, por exemplo. Em 1804, o processo de independência do Haiti, se eu não me engano, tem que lembrar. O Haiti que era de domínio francês, sabe? Não teve isso. E a concorrência industrial, mais ou menos também, porque a França ainda estava engatinhando. Tá bom? Ah, sim. Temos um professor de matemática, um de letras, temos um professor também de farmacologia. Sim, mas não estão na internet necessariamente, né? Na verdade, o André até tá na internet, sim. Mas é mais focado acho que pra questão da farmácia e tal. Tá bom? Salve, Lucas! Ó, essa questão tá bem pequenininha aí, tá? Essa questão é a questão sobre a Espanha. Tá? A gente tem uma obra aqui... Você colocou a referência? É do Goiá, Francisco Goiá. Adoro esse quadro. Eu tinha uma réplica dele, minha mãe quando eu era pequeno. Réplica, tá? Logicamente. Ó, gente, a letra tá pequenininha, mas eu vou ler pra vocês, tá bom? O quadro acima, os fuzilamentos de 3 de maio de 1808, de Francisco Goiá. Você sabia que eu tinha um cachorro chamado Goiá? Na verdade, ele chamava de Goia, por causa do Goiá. Ah, tadinho dele. Ai, eu vou até chorar. Ó, retrata um episódio da violenta repressão francesa à resistência popular espanhola. Ó, a repressão francesa à resistência popular espanhola. Durante a invasão napoleônica no país, na Espanha. Entre 1807 e 1808. Assinale qual alternativa abaixo relaciona corretamente esse fato com o processo de independência da América Espanhola. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. As questões da Mackenzie são grandes, tá? A Mackenzie é o vestibular, o típico vestibular que coloca a resposta gigantesca. Coloca a textão em alternativa. Mas vamos lá, vamos lá fazer. Ó, qual que é a relação entre esse episódio de repressão francesa à Espanha com a independência da América Espanhola? Tá bom? Não chora. Ah, o enfraquecimento da metrópole espanhola com a intervenção napoleônica, além das renúncias dos reis espanhóis e a coroação de José Bonaparte como imperador da Espanha impulsionou o movimento por emancipação liderado pelos crioulos. A elite crioula... Quem são os crioulos? São os filhos de espanhóis. Só que a gente fala isso de maneira geral, tá? Mas era uma elite crioula que são descendentes de espanhóis na América, tá bom? Na América os mais... Os espanhóis... Você tinha os espanhóis, né? Que ocupavam os grandes cargos. Na América Espanhola que eram os chapetones. E os crioulos eram os que estavam abaixo, mas tinham... Se tornaram a grande elite espanhola no período da independência, tá bom? Ah, vamos lá. É a elite espanhola. Entendo crioulos aí nesse caso como a elite espanhola. B. Com a ocupação do território espanhol por tropas francesas, foram organizadas nas colônias as juntas governamentais e os cabildos com o intuito de lutarem a favor da invasão napoleônica, com a finalidade de defender os princípios iluministas praticados por Bonaparte. C. Com a restauração da dinastia Bourbon na Espanha, em 1814, e o retorno ao regime absolutista, aumentaram os movimentos separatistas nas colônias, impulsionados pelas ideias iluministas defendidas por Napoleão Bonaparte. D. Apesar da ocupação do território espanhol por tropas francesas e o uso da violência contra as classes populares, a elite crioula na América Espanhola ainda assim apoiou o governante francês, pois lucravam com o monopólio comercial e defendiam a permanência dessa estrutura de exploração. E é, a elite crioula perdeu a liderança do movimento a favor da independência das colônias latino-americanas para líderes populares, pois não se manifestaram contra a onda de massacres instaurados pelas tropas napoleônicas da Espanha. Então é uma questão que relaciona Napoleão com a independência da América Espanhola. Vambora, gente! Tá tendo um hate aí, mozão, é isso? Ah, o cara tava postando um monte de emoji seguido do que coisa? Do que coisa? Ícone do YouTube. Omoji. Aí atrapalha quem tá querendo. É, obrigado, viu? Vamos lá. A alternativa correta, porque surgiu um C, a maioria aí tá falando o A. Surgiu um Czinho ali que a gente vai passar. A alternativa correta é A. É o que a gente falou, inclusive, na aula de hoje. Enfraquecimento da metrópole espanhola na América... Desculpa. Enfraquecimento da metrópole espanhola com a intervenção napoleônica, além das renúncias dos reis espanhóis e a coração de José Bonaparte, que o imperador da Espanha impulsionou o movimento de emancipação liderado pelos cruzos. É o que a gente falou. Você teve uma instabilidade no governo espanhol, o que favoreceu na América espanhola o processo de independência. Acho que tá muito claro isso. Só pra ver aqui... Ó, só pra ver aqui porque alguém falou C. Quem falou C que poderia ter sido C? Mate, muito obrigado por você escrever com o Prime na Twitch. Foi o Enzo. Ó... Com a restauração da dinastia Borbón na Espanha em 1814 e o retorno ao regime absolutista, aumentaram os movimentos separatistas nas colônias, impulsionados pelas ideias iluministas defendidas... Pera... Aumentaram... Não, não tem relação entre um e outro, tá? Foi a instabilidade política, de fato, foi a instabilidade política no governo espanhol, na monarquia espanhola, que derrubou reis na Espanha e colocou o José Bonaparte, que fez com que... Eles estavam muito mais preocupados com conceitos na Europa, né? Que fez com que a América Espanhola se avançasse no processo de independência. O retorno ao... Só uma vez de inovar-se aqui, com a restauração da dinastia Borbón e o retorno ao regime absolutista, aumentaram os movimentos separatistas nas colônias, impulsionados pelas ideias iluministas defendidas por Napoleão Bonaparte. É, não é a relação mesmo, não tem o que dizer. Márcio, muito obrigado. Muito obrigado, viu? Tá fazendo o que se doar sempre. Ah, tá. Entendi. A B me fez pensar, deixa eu ver. Com a ocupação do território espanhol por tropas francesas, foram organizadas nas colônias as Juntos Governamentais dos Cabildos com o intuito de lutarem a favor da invasão napoleônica, com a finalidade de defender os princípios iluministas praticados por Bonaparte. O erro da B, que acho que é interessante destacar, o erro da B é que não é que eles estavam defendendo Napoleão, eles estavam defendendo a sua independência, a independência da América Espanhola. eles estavam muito mais interessados nisso do que de ajudar, apoiar Napoleão com o ideal iluminista. Eles estavam pensando no deles, tá? É uma questão de prioridade, tá bom? Cabildos, se eu não me engano, porque já tem aula aqui no canal sobre isso. Os Cabildos, se eu não me engano, não eram as casas de... Quer ver? Deixa eu pegar aqui que eu lembro. Tem um vídeo meu que eu explico isso. que eu acho que eram as organizações. Quer ver, ó? Os Cabildos. Aquele... Era tipo o conselho municipal... É, são os conselhos, exatamente. Eu lembro se era prefeitura ou se era tipo os negócios... São os conselhos da América Espanhola, tá? São as instituições. Os conselhos onde se governava na América Espanhola, de fato. São as instituições. Perfeito. Senhor alto, estou curtindo. Obrigado, obrigado, John. Gente, em linhas gerais, ó gente, o vestibular Mackenzie, é um vestibular aqui de São Paulo, ele tem respostas muito grandes. Não é muito a realidade do Enem, tá bom? O vestibular Mackenzie. Eu, basicamente, assim, eu acho muito chato o vestibular Mackenzie. Porque é muita questão, muita resposta grande, tá? Ah, tranquilo? A Lani está perguntando por que a D está errada. Ela perguntou do Luiz. A D? É. Apesar da ocupação do território espanhol por tropas francesas e o uso da violência contra as classes populares, a elite crioula ainda assim apoiou o governante francês, pois lucravam com o monopólio comercial. Não lucravam. E defendiam a permanência dessa estrutura na exploração. Eles não apoiavam Napoleão, gente. Essa é uma questão muito interessante de se destacar. Não é que eles apoiavam. O erro da maioria está ali. Está nesse ponto. Eles queriam a independência. Não é que eles apoiavam a política de Napoleão e tal. E assim, não é que eles lucravam com o monopólio também. Que monopólio? O monopólio que fazia da Espanha para a América? Na verdade, eles estão quebrando o monopólio. Eles estão quebrando o monopólio do pacto colonial, o monopólio real. Entendeu? Eles não estão lucrando com o monopólio. A elite crioula está na América Espanhola. Ela não está na Espanha. A elite crioula é a que faz a independência da América Espanhola. Tá bom? Esse é o erro, tranquilo? Fechou? É, o vestibular Marquinhos tem umas questões bem assim mesmo. É... A gente tem que ver onde a dinastia Bourbon governou, gente. Quer ver? Eu estou pesquisando aqui. Que a gente vai fazer um... A gente vai fazer um vídeo aqui da dinastia Bourbon. Só que a casa de Bourbon é um negócio gigantesco. Eu agora, por exemplo, eles estiveram sim no Reino da França, da Espanha, no Ducado de Parma. Estão vendo isso? Aqui é a informação da Wikipedia, tá? Reino da Eletrúria, Nápoles e Sicília. Das duas Sicílias. Que tinha as duas Sicílias antes da unificação italiana. É verdade. Tá? Agora a origem a gente tem que olhar com calma. Quando a gente for fazer esse vídeo, a gente vai dar uma pesquisada melhor para vocês. Tá bom? A dinastia dos Bourbon, na França, Henrique... Henrique VI, tá? É, a gente vai fazer. É que ela é bem confusa, na minha opinião, a dinastia dos Bourbon. Sim. Ela é bem... Ela é bem complexa, tá? Que às vezes vai um e volta o outro. É um negócio bem complexo. É uma dinastia bem complexa mesmo. Tá? Ah... Vambora. Gente, obrigado. Desculpa qualquer coisa aí, tá? Ah, não liga. Às vezes o pessoal entra aí dando rente. Isso significa que o canal tá crescendo, né? Mas eu agradeço pelo carinho. Eu espero, assim, mais do que isso tudo... Eu espero que vocês tenham entendido essa aula, sabe? Lembra que o conceito é... De onde viemos e pra onde vamos, né? Pensar em Napoleão é pensar... É fruto de um processo iluminista. E aonde que chegou? A divisão do mapa político europeu que gera uma série de consequências no século XIX até no século XX na Europa. Esse é o grande lance de Napoleão. Tá bom? Tranquilo? E aí a gente aqui, o que a gente faz? Pronto. A gente tem... Deixa eu falar uma coisa pra você, Oblá. Eu tenho a caneta! Tá ok? Na verdade eu tenho o clique do mouse aqui. Eu e o Mozão somos moderadores. Boa noite, Razel. Obrigado, viu? Você é robô, gente. Não liga não. Você é robô. Obrigado. Olha lá. Só o canal Louco Mania, ele sempre contribui com a gente. É muito bacana a contribuição. Eu agradeço muito. O filho mais novo do rei São Luís IX, Roberto I, Duque de Bourbon, irmão de Filipe III, pai de Filipe IV, o Belo e Carlos de Valois, pai do rei Filipe... Aí eu já me confundi tudo, mas obrigado pela contribuição. A gente vai fazer e eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Obrigado, viu, gente? Esse vídeo já tá na playlist nossa aí de revisões de 2022 de história. Amanhã eu vou estar lá no canal Renologia, acompanhando, logicamente, a aula é do Tiago. O Tiago vai estar lá fazendo uma revisão de zoologia comparativa, tá? Porque eu sei que ano passado caiu bastante, foi isso? Caiu bastante ou foi botânica, né? Caiu bastante também, não foi? O pessoal reclamou muito de biologia. O Tiago vai passar tudo isso pra vocês, tá bom? Tranquilo? Oi, panda. Fechou, então. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Obrigado, viu, mozão? Agora a gente vai aqui cuidar das nossas coisas, dos bichinhos. Obrigado. Tamo junto. Sexta-feira tem nosso vídeo aí, tem nossa live aí sobre a redação. A gente vê o que a gente pode fazer aí pra poder contribuir um pouquinho mais pra vocês. Beijo, mozão. Beijo, gente. Beijo, mozão. Dá beijo, pessoal, mozão. É, porque ela tá respondendo no chat. Ela tá respondendo no chat. Beijo pra vocês, gente. Tchau. Espere eu responder. Tá, tô esperando você responder. Sexta, vamos falar de redação, burilo. Vamos trabalhar com dois temas de redação aqui, tá bom? Obrigadão, tchau. Agora sim. Beijo, pessoal, da Twitch também. Vambora. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.